Eu sou a Solange, eu sou militante e ativista por políticas públicas para mulheres e causas ambientais. Eu estou vestida assim e esses estandardos que vocês estão vendo é do movimento Lampuzados, do qual eu faço parte. São performances artísticas onde nós denunciamos crimes ambientais. E eu vou começar minha fala hoje trazendo a oitava audiência pública, esta daqui é a sétima que eu venho, está sendo uma verdadeira maratona. E falo para vocês, parabéns pelos que vieram, pena pelos que não vieram, parabéns ao vice-prefeito, ao promotor, aos representantes de Sarzeiro. Que pena que os prefeitos das duas cidades não estão presentes aqui. Por mais demanda, por mais agenda e qualquer outra coisa, a obrigação deles era estar aqui, porque esse é um momento muito importante para a cidade deles. E hoje eu trago o recado de uma pessoa, ela pediu para mim para que a gente lembrasse, no um minuto de silêncio, das 19 vítimas de Mariana. Porque quando a gente fala de Brumadinho, a gente se esquece de Mariana e eles também são vítimas. Hoje é o dia internacional dos povos indígenas. Então eu queria dar um salve para eles. Hoje também, esse mês, estamos fazendo 17 anos da Lei Maria da Penha, que é uma lei muito completa, muito boa. Pena que o Estado não dá aparato para que combata a violência contra a mulher. Minas Gerais tem 853 municípios, onde apenas 70 têm delegacia da mulher. Nós temos 27 centros de referência no Estado, que são centros que dão atendimento para mulheres em situação de violência e liga elas aos demais equipamentos. Como, por exemplo, a PPVD, que é, eu chamo a PPVD de Meus Heróis. Porque vai uma mulher, um homem, um policial, um policial até a casa da vítima, fala com ela, escuta ela e depois até o agressor e eles andam na contramão da justiça. Por quê? Enquanto a justiça tem todo o trâmite, o tempo, eles conseguem chegar na frente. Então é um equipamento fantástico. Delegacia da mulher, o MUDEM, que é o núcleo de assistência jurídico para mulheres em situação de violência, que faz um serviço maravilhoso. Mas a demanda é muito alta para a quantidade de funcionários. E o governo do Estado faz o quê, gente? Nada. Ele tentou fechar o centro Isoleta Neves, que é o único centro de referência gerido pelo Estado. E o que aconteceu? As mulheres lutaram, as assistidas lutaram e conseguimos mantê-lo aberto. Porém, ele está hoje, senhor provador, sucateado. Ele está sucateado, ele só está atendendo mulheres do interior. Vocês imaginam que a mulher que está aqui em Birité, para receber atendimento, vai ter que ir para BH? Isso é uma coisa absurda. E as mulheres de BH que vão até lá, não recebem atendimento. Em 2018, o CERN atendeu um total de 1.600 mulheres. Esse ano, ele não atendeu nem sempre. É um verdadeiro fechão. Vamos falar também, gente, da educação. Que é uma coisa muito importante. Eu vou perguntar para vocês. Vocês viram falando por aí que os professores receberam 12% de aumento? Enquanto isso, o governador e os secretários receberam quanto? Alguém sabe? 300% de reajuste do salário deles. E aí, eu vou falar para vocês. Secretários estão nesse cargo, gente, por vaidade. Acho que eles nem queriam dinheiro. Mentira, queria sim. Mas não precisava de tanto. Nem o nosso governador. É o governo neoliberal que libera tudo para a mineração. Minas Gerais vai trocar de nome. Eu já vi o nome dele. Do nosso estado. Vai virar Minas Gerais. Vai ser uma mina total. Do jeito que o nosso desgoverno está andando. E o que acontece? As mineradoras vêm, acalem, mata rio, mata peixe e mata gente. Não. Não foi acidente. E o que ela recebe de presente? O rotominério. E o rotominério está sendo colocado aí para a gente simplesmente para que as mineradoras tenham como escoar o minério. E também para tirar os produtos do agro. Mas é do agroindústria. Não é do pequeno produtor que nós temos por aqui, não. E não investe, gente, no transporte público. Que são os nossos trens. Minas Gerais, há 50 anos atrás, era totalmente interligada as 34 cidades por ferrovia. Podiam revitalizar isso tudo e essas cidades conversarem entre elas através de trem. O nosso metrô foi praticamente doado para o poder privado. Enquanto isso, gente, ele vai só de BH até, de Belo Horizonte até, onde, gente? Contagem. A língua não pega a contagem, não é só um pouquinho. Podia ser ampliada e não é ampliada. Água, gente, é vida. Essas mineradoras vão acabar com as nossas águas. O nosso povo tem que ser prioridade. Enquanto isso, nosso governador fica só por aí, olha, viajando, fazendo campanha para presidente da república. E hoje eu vou encerrar. Eu queria falar, mas o tempo já deu, cantando para vocês. A música é muito simples, é só um refrão, tá? É o final. E eu vou ensinar, eu vou ver quem consegue acompanhar comigo, tá? É hidrominério, hidronegócio, no curral do vale tudo. Um bom negócio, onde o crime compensa. Hidrominério, hidronegócio, no curral do vale tudo. Um bom negócio, onde o crime compensa. Não, não foi acidente. Acabe, mata rio, mata peixe e mata gente. Todo mundo. Brumadinho e Mariana, nunca mais. Essa cidade não passem pelo que essas famílias passaram, tá? Muito obrigada e boa noite. Aplausos 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 Aplausos